Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em dges.gov.pt